Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto E que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada Fala galera, eu sou o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Floresta Camuflada Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto, beleza? Mano, antes de eu apresentar todo mundo, meu parceiro que tá aqui do lado, vou avisando pra vocês que o meu querido Zóio Game Tá postando Floresta Camuflada também e vocês não tão indo lá, hein, mano Então já se inscreve lá no canal do Zóio, que já já sai Floresta lá também, que eu participo, beleza, né não, Zóio? É isso aí, porque eu faço Floresta Cidade, a galera pede, eu faço, eu não sei se não chega notificação, se a galera não vai lá Então, vão lá assistir, tá ligado? Então é nóis Tamo junto, mano, estamos aqui com meu querido Fernandão da casa de um vídeo, meu querido Alaborvide Galera, tô demorando É, ele hoje, mano, o Fernandão, hoje é o comentarista do Floresta Camuflada de hoje Então você já tá ligado, hein Vai dar muita merdinha, né Zóio? É, claro, vambora Vambora, mano, estamos aqui com o Shidori X, Menino Sumido Desaparecido, ele gosta de Floresta Camuflada O Gabriel 06, Israel 1001, o Jonathan, o Victor Allan, o milkshake da morte, né Zóio? O milkshake, o milkshake da morte e eu também E eu tô aqui também E o Fernando também Eu tô aqui também Mano Eu sou o X9, eu vou só contar onde tá os outros Então demorou, mano, já vou desligar tudo aqui, se liga só, movimenta, hein Ó, já desliguei o tempo de posição, desliguei o mapa, nome sobre os carros Vou deixar só o velocímetro, porque tem que deixar o velocímetro, né? Galera, já desliguei tudo aqui, então, vambora, mano Que eu vou ter que contar Vambora, vai, 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 vai É pra trás, viu? É pra trás Então pode olhar Ladrão Eu sou o X9, eu sou o X9 Pô, mano, tá X9 o rolê aqui, velho O Maico tá olhando Pode atravessar esse rio aqui, não pode? Uai se você decora só Se você tiver de barco Se você tiver de jet ski Fica a vontade Pode ir? Pô essa mata tua aqui Não tem nem lugar pra esconder essa mata que foi escolher É justamente que eu quero ver o louco O tanto de gente que tem aqui E o negócio é o seguinte Toda vez que capotar tem que avisar que capotou Só pra gente contar quantas vezes teve capotagem Hoje eu capotei 3 Esse carro foi feito pra isso É agora meu querido O bagulho vai ser louco Não, eu quero que você me ajude a enxergar aí Eu tô de zoião Bora também Eu dentro do mato com o Fernando pra carver de BR Ai Deus o livre Delícia Ai pai para Zoião Fica de boa aí que eu tô chegando hein pai Tô tranquilinho aqui só tomando chimarrão Vé cadê Cadê? 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 Não amigo eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo nem o mato Isso é porque tava disse hein Não Tem nem lugar pra esconder Sumiu tudo A lagoa azul ali ó Do filme A lagoa azul Véi Tem um barquinho Vai dando agonia A lagoa azul Eu nunca vi nesse rio Tem uns quatro pelegos juntos Nossa senhora eu achei que eu tava do lado aqui Ô Shidori Fica com esse motor quieto aí Acha um, acha todo mundo Consegue o rabo Vai andando mais devagar que você fica olhando a tela demais Eu fico... Olha lá Meu amigo os cara atravessando o rio O cara tá atravessando o rio É o carrinho é barco também É o carrinho é barco também É o carrinho é barco também Olha lá os caras lá na ilha Olha lá os caras lá na ilha Vamos dar um tchauzinho lá doidinho Olha lá véi os caras lá na ilha véi Que sujeira Eu também acho Eles tão blefando Eu quero ir também véi Eu vou lá também véi Tem quantos lá? Tem três Como é que faz pai lá? Eu vou lá também Igual no barquinho aqui ó O caminho vai lá né Não dá pra ir normal não Vamo lá Shidori Vamo lá Shidori Ai eu também não sei o Bora Bora O caminho é na água véi Tem um lugar na água que você consegue passar Como é que os caras foram lá pra ilha véi É onde tem as graminhas ali ó É aí mesmo, é aí mesmo Só vai Ah vai ficar todo mundo ganhando Não só tem um lugar pra espaçar de volta Vai ter que voltar Falou valeu Isso Marco vai rolando Chega mais rápido O Marco achou que Com o teto de cabeça pra baixo Ele ia boiar até do outro lado da ilha Sacanagem véi Meu amigo Eu entrei dentro da água que o jogo me resetou lá pro além Do universo Na moral véi E o jogo tá me roubando véi Não deixa eu ficar ali assistindo o povo Como fez ele também Mano os cara colou lá na ilha véi Qualquer uma chance só se errar tem que voltar lá do outro lado da do Tem nego voltando já hein Da ilha hein Tô vendo o The Kids Ah mas vai ter que passar por alguém Cadê o Mike? O Mike é o que tá indo? Tá indo Mike? Tô vendo The Kids Camarote Você tá no meio da ilha? No meio da água Nossa senhora que tá vindo Ô como é que vocês foram pra ilha? Vocês tão atravessando já não é? Não, onde que é? É lá na frente lá na frente Onde que é que vai? Não sei Ih afundou Ai que merda véi É muito burro véi Tem um negocio quadriculado certinho Vaza todo mundo, vaza todo mundo da ilha agora aí É a chance que ele caiu dentro da água Ô mano você acabou de passar melhorado Nossa capotei Nossa é bem ele de novo, é igual uma bala Aí ele vindo Ih fugiu véi Os caras estão se jogando na água Os caras estão se jogando na água Os caras estão se jogando na água O outro voltou, o outro voltou O outro voltou e Mike Tô vendo aqui Vai devagar aí que foi aí que você morreu Vai afundar de novo Ai Não Mike Afundou Ai Isso é muito burro É cabuloso de rolê fi Ai é fácil de passar pô Tá a parte rasa aí Morro de uma parte Cadê ele? Um já foi Um já foi Cadê? Matam eles Agora vocês dois né Mas um Mais um Mais um Fugiu 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 Quem que era esse aqui? Vai 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 Nossa o cara já saiu igual um satanás aqui Aí Aí, 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 aí. Ah, capotei. Mas eu peguei, peguei não. Pegou, pegou, pegou. Peguei? Pegou de novo. Peguei o Shidori. Só pra garantir. Então, quem que tá pegado, então? Ah, eu saí pegando uns quatro aqui. Quem é que tá pegado? Ah, muda de carro aí. Eu, Gabriel e o John. Eu, Gabriel e o Diogo. Você? O John. Quem foi o primeiro a ser pego? Não falta o Zóio. Eu? Eu? Eu, você é o último a ser pego. Bota nome nos bois aí, por favor. É eu. Todo mundo aqui chama eu. Todo mundo aqui chama eu. Será que tem mais alguém na ilha? Tem, já vi, já vi. Tem, olha lá, já tá. Caralho, que carro nojento, velho. Ele capota até na reta. Ele capota parado, velho. Pior que o Michael não consegue ter acesso à ilha. Esse, esse afoga antes. Ele afunda o bagulho antes de chegar lá. Eu tô vendo onde que é, velho. Não, aí, aí você vai afogar. Aí, se nós já fomos, afogou. Aê, moleque, tô dentro, hein. Tô dentro, hein. Corre daí, cês dois. Quem que tá vivo? Só eu e o morte? Vai, vai, moleque, vai, vai, vai. Não, tem quatro pessoas ainda, velho. Eu, a morte, mais quem? Eu tô na quebrada. Tu, moleque da morte, vitoral e eu. Não, Michael, não, Michael. Então vamos se culiar, porra. Tô caindo pra dentro dos matos aqui, hein. Eu tô escondido, velho. Cadê os que já foram pesados e já tão aí ainda? Olha lá, tem um fagol lá em cima. É pra ir pra pista, né, quem foi pego. Sua senhora! Veio, o problema é que esse daninho... Olha o fudindo na água, olha o fudindo na água. Eu tô escondidinho. Não, eu não fudindo. Meu Deus do céu, velho! O Michael é muito bom, cara! Opa! Peguei, peguei, já bati. Não, pegou, não, pegou. Bati, bati na traseira, não bati? Não, Michael, não rouba, Michael, não rouba, Michael. Não, que rouba! Tá vendo como é que o Michael é sujado? Não, pô, eu bati na traseira dele. Eu senti a mané tremendo. Ah, senti o mané tremendo. Seu amigo do seu lado não bateu, não bateu. Bateu, não bateu, Michael. Ai, nossa, o Michael tá descendo, arrastando. O freio desse carro é a maçaneta da porta. Ele só freia de lado. Ele só paga quando a maçaneta encosta no chão. Eu tô tranquilando aqui, tomando... Moleque da morte tá tranquilando, Michael. Ah, na perversia da morte. Eu vou ser último a ser pego. O Michael já sumiu. Eu sou profissional. Vamos ver os olhos. Perto, ela tá. Israel, eu e tu tá vivo, né, Israel? É, e o Vitoral. Eu também tô vivo. Tá. Ô, Vitoral. Ô, eu não tô vivo. O Vitoral não tá lá na ilha, não. Eu tô perto do Israel aqui, Israel. Se tu ver alguém aí que tu tá mais em cima na guarita... Ele voltou na hora, velho. Voltou, o Vitoral. Fala, acabou tudo. Não, tanto de Fagal. Não, é vagaluno. Eita. Tem vagaluno. Tem vagaluno. É o pessoal que tá na rua. É o pessoal que tá na rua. Tá aqui atrás. Não, o Michael não, né? Não. O Michael tá lá na ilha, lá. Tá logo que o Vitoral vai vai em barro. Eu tô vivo ainda. Ele não me pegou. Cadê a estrada? O Michael tá perdido na ilha. Vão ficar junto aqui, mulher pra morte. Vão ficar junto. E aí nós engana eles. É a ilha de Lost. Tá nós quatro aqui. Eu, Vitor, moleque da morte e o Israel, né? É. Nós quatro. Vão ficar nós quatro aqui. Que aí ele vem e ele vai ficar perdido pra quem pegar. Véi, tem quatro aí ainda? Viu, senhor. Nós estamos juntos. Vamos todos juntos. Aguardando. Será que ele vai conseguir chegar aqui, né? Porque todo jeito. Pois é. Que agonia que vai dando. Véi, esse negócio de ir pra ilha, voltar pra ilha, tá atento, hein? Ó, vocês tem mais visão que eu, hein, velho. Vê eles chegando nele antes aí, vocês me falam. Como que nós vamos ter mais visão que você, velho? Os caras estão dentro do buraco da Jane aí, tio. Estão no alto. O buraco da Jane é foda, hein, velho. Quem que falou que tem mais visão do Zói? Os caras estão no buraco do Tarzan aí, querendo achar uma dança. Quem tem mais visão que o Zói, gente? Como assim? Quem tem mais visão que o Zói, gente? Como assim? Aí, Zói. Acendeu o farol. Ó, agora... Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Eles são os pegos, né? É. Ele tá vindo? Ele aqui, ele aqui, vai. Ele aqui, é onde? É onde? É onde? Tinha três aqui, mano? Mano, o Mike é muito burro. Olha lá, mano. Pode cê ver? Vai, 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 vai. Mano, não dá pra andar, não dá pra andar não, fi. Tem aliante aqui, é impossível. Até a Jane já correu. Até o quê? Até a Jane já correu. Até a Jane, pô. Nem pegou ninguém, não? Aí, do lado, ué. Como é isso, do lado? O Mike é o rei do... Não vai, fi! É o rei do desmatamento. Olha! Sua árvore caindo. Cadê? E aquele lá de cima, ali? Mano, como é que esse cara tá andando assim? Aí, aí, Israel! Aí, o meu não anda! O MECO, vei! Uia! O Mike deu parado, ele errou, eu. O meu carro parado, ele errou, velho. Que ideia top de pegar um carro que capota, hein, Mike? Nossa! Só deu ruim pra mim. O... Ô, Mike, o moleque da morte capotou atrás de você, você não pegou. Ó lá, ó... Pode ir, Sarnaldo! Corre, Zói! Corre, Zói! O mais legal é que o Mike tem que correr atrás das pessoas, e o carro dele se andar capota. E o povo fica parado e ele não consegue acertar. Não consegue, não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés. Eita, capotei. Mano, agora começou a ficar de novo. Chamos três, Arnaldo, coelho, tagiado. É profício pro trem ficar fazendo assim toda hora, velho. É ele que tá lá na água, hein. Ele que tá lá na beira da água ainda. É ele mesmo. Meu Deus do céu. Chama o estagiário. Pagando o bacias. Eu nem consigo. Ó, 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 ó! É ele! NÃO, VACO, NÃO, VACO, NÃO! Acabou tudo. É, vai. Acabou tudo! Ok, vai, come on, tá tudo bom. Ahhhhhhh. É, vai, come on. Erich, ele! Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhh! Uhhhhhhhhh! Eu esqueci que o Zoya é pilote Esse carro é muito ruim Eu to ferrado mano, eu to ferrado Pelo menos que cê sabe Onde que aperta para desistir? Qual botão que desiste? Qual botão que desiste? Quem que é esse? Tá rolando até agora Quem que foi esse? Caiu na água O que que te mata ai? Moleque da morte morreu Olha o Zoya dando nada de submarino A morte subiu Olha o Zoya onde ta O Zoya falou que é Imponado Mano, não pode ficar caindo na água para respawnar Sacanagem É, estrategia Vem de sair daqui Vem de sair daqui Vem de sair daqui Vem de sair daqui O mato vai ter na água Vem de sair daqui Vem de sair daqui Vem de sair daqui Concei um amigo Tem um carro Valeu! Porre, moleque! Porre, moleque! Porre, moleque! Que pena! Falou, valeu! Falou, valeu! É, Mike! Que baratinha ridícula, velho! Dessa vez não foi o ideal, não, viu? Ah, velho! Que problema! O Kai já tá lá do outro lado, já tá lá no pontineiro! Falou, valeu, ó! Vamos embora, vamos embora! Já tá lá no pontineiro! O Kai tá vindo rapidão, mas ele vai cair na água! Ah, e pior pra nós, porque ele já vai respawnar aqui! Viu? Jogada de mestre, meu amigo! Derrota aí de tchau e pensa! Tira o oi não, tira o oi não! Fala mais alto, senão a galera não vai escutar o que você tá falando! É, pra eles não escutarem mesmo o que eu tô falando baixo! Eita, vai retóis de mim, galera! Dá cobertura! Dá cobertura! Dá cobertura! Vai pra matar, vai pra matar! Aê, Mike! Boa! Boa! Fica apontante de novo o Tans! O Tans, é! Aê! Pegou! Mais um! Quem que é esse aí? É, o Vitor! O carro não anda não, pô! Ó, Vitor! Aí não, Vitor! Fica entregando de bobeira! Olha aí, sobrou só nós! Só nós! Ai, sobeu! Tá esquentando, Mike! Tá esquentando, Mike! Tem como ele desligar o mapa, não? Tá esquentando, Mike! Tá esquentando, Mike! Valeu, Paulo! O Zoé tá lá na... Quase na entradinha lá... Ô, Mike! Sabe o que você tem que fazer? Ô, Zoé! Só uma coisa assim! Quem você já pegou tem que te ajudar a pegar os outros agora! Pra ver se te salva, pra ver se você tem chance! Mano, eu tô muito com raiva isso aqui, velho! Vai aparecer ali! 30 horas até pouco! Pegou! Aí, do lado, o Zoé, Mike! Vai, vai! Eu tô vendo, mano! Pelo amor de Deus, Mike! 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 O Zoé, meu! É o Zoé! Vai, Mike! Vai, o Peloto é muito! Ele não aguenta a pressão! Vai, Mike! Vai, Mike! Não capota, não, Mike! Capotou! Não capota ainda não! Tá tudo bem! Só uma só um pouquinho! Tudo de boa aqui! Paradão! Trocando ideia com o Zé! Comenta aí! Porque tá não, velho! Que eu tenho que pilotar muito! É! 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 Eu tô pra frente! Ele deu... Deu um... RL! Você viu aquilo ali? Ó, velho! Ó, o Zoé! Ó, velho! Ó, velho! O Zoé tá fazendo drift em volta de você e você não conseguiu pegar ele! Pegar ele! Ó, mano! Como é que pega? Tá cabuloso demais o rolê aqui! Sob eu morri! Sob eu morri aí, Mike! Sob eu morri! Mano! O Zoé vai ganhar essa! Eu vou... Eu não vou ser... Eu... Agora vocês vão pegar! Tá, não! Desistiu? Nossa! Dá 7 minutos eu já pegando, velho! O Jon vai pegar! O Jon vai ser careca! Arrego! NÃO! Quem que foi esse? Pegou! Hã? É eu! É o seu! Quem foi o primeiro que eu peguei? Foi eu! Então, Jon! Desliga tudo o mapa aí! Jão, Jon! Eu vou ligar os meus! E galera, a gente já volta! Galerinha, mano! Fizemos uma substituição aqui na rapaziada! O Zoé que vai pegar agora! E vamos mudar as regras do Floresta Camuflada, beleza? Agora, quem o Zoé pegar, vai virar o pega junto com ele! Porque senão, mano, vai demorar muito, tá ligado? Né? Aí é foda! O Marco já tava sofrendo demais e ele não quer isso, sabe? Bora! Sem papagaiato que eu vou contar até 3, hein! Vou contar até 3, hein! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5! O Marco já acabou! Pode ir? Calma! Eu tô calma! Mas derramou um pote de bolinha de gude no alto morro! Desce tudo rolando! Bora! 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 Pode ir! Pode ir! Pode ir! Fui! Desci de doido aqui, ó! Já peguei atrás do Israel! Ih, capotei! Ele capota a toa! Aqui! Morte aqui, ó! Vem morte! Ih, peguei o morte! Pronto! Já foi! Morte, já foi! Ah, eu capotei, véi! Tá bom, beleza! Vamos atrás do Michael! Bora, morte! Eu não sei onde ele tá sem mapa aí! Cola, Michael! Bora, morte! Bora! Eu e tu? Vamos secar esses melinhantes! Eu vou atravessando... Olha lá, atravessando água! Olha lá e... Boa, Michael! Caralho! Caralho! Vermelho, você é muito burro! Já pegou o Michael, lá não... Não faz maisróbato! Como é que o Michael consegue ser derrotado tão fácil...? Mano, hoje... ...eu tô perdendo tudo, véi! Mas tá valendo. ora, vai under!! Tem mais um atravessando água! Bora! Eu, Michael e o Morte! Fico mais pra trás aqui, ó! Não! Tem um na ilha, tem um na ilha! Tem um na ilha! Vai lá, moleque! Não, não, é só blitz, só cercar, vai lá, vai lá, morte Não, entra dois na ilha e fica um na passagem, não tem como ele voltar Mas não deixa o Maicon na passagem, não, o cara vai passar do lado dele e não vai conseguir pegar Hoje eu tô ruim, viu, velho, hoje eu tô ruim Pô, mano, eu fiquei pouco tempo, mano, você não pega, meu Deus do céu O Maicon parece que... Mano, eu não fiquei 30 segundos, mano, 30 segundos Eu ia pra lá, não fui, fui, não fui, fui, não fui O cara pegou eu Eu tinha que ter continuado pra tentar isso Eu caí na água, não tô mais aí, não Tengo que fazer igual os caras, se joga até lá Não vale cair na água, não, pô Já tá se afundando tudo aí, ó Não vale cair na água, não Pô, mano, sacanagem, cair na água também, é bom que eu vou pegar ele de frente Aí, 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 pega, pega, pega Nossa, ui, achei dor aqui, ó Tem dois, tem dois, tem dois, Marcos Pega, pega aí, aí, tem dois Ó, o outro aí, ó, o outro aí Não, esse aqui é nosso Ó, esses caras tão batendo no cê, não, o Maicon já foi pego, tia, calma Quer ser meu amiguinho, Gabriel? Quer ser meu amiguinho Corta, corta, aí O que eu tô fazendo aqui? Corta o Pela, é ele Ó, mais um aqui, ó, mais um aqui, mais um aqui Cadê, Maicon, cadê os caras? Tô procurando, mano, tô procurando Errou! Rapaz, tem que... Ai! Israel Errou, otário! Não! Ah, velho, ô, eu tô capotado Tem que sumir Eu acho neles, não Valeu, falou! Puta, vai acender o farol, mano Pega esse pra mim, meu amigo Boa, Maicon Sofit Ah, moleque Pegou o Chidori? Pegou de frente com ele, velho Peguei todo mundo? Não, não Bora, Zoyão, bora, Zoyão Falta quem, falta quem? Sóleta dois, hein? Vambora Um subiu pra pista ali, ó Não sei cadê esses mogolodis tá, não Tô na pista, não Eeeeee Tá dando stona de ver o Maicon dirigir Tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui PK 06 O Maicon colocou Coi, cara! Coi, cara! Coi, pra água, foi, pra água Coi, pra água Galera, capotei, capotei Não, 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 não Agora não O Gabriel e o Gabriel Ai, 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 não, não, agora não Ah, o meu sacapota é rolando que nem um pior da casa própria Vai tomando o elétrico por minuto Ah, esses caras com o mapa aí atrás de mim O que que ai? Ai! Acabou! Ó, Israel é moleque da morte com o mapa, hein? Moleque da morte tá com o mapa? Com o mapa é bonito, caralho. Eu só segui o Israel. Tava roubando, hein? Tava roubando, hein? Ó! Tava roubando! Eu tava morrado dos mapas! Tava usando o treinário da alegria aí, ó. É! Rapaz, menino! Não, com o mapa! Sacanagem! Jogar com o mapa é sacanagem, hein? Jogar com o mapa não vale, ó! Não vale jogar com o mapa, sacanagem! Sacanagem, sacanagem! Carvide, BR, adverte! Adverte! Mas tá valendo, mano! O rolê foi insano, foi bacana! Foi top, foi top! Falta eu ainda aí, ó! Ó, e falta o Vita ainda? Ah, não! Você vai ficar pra trás! Você vai ficar pra trás! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Mano, então é isso! Lembrando a vocês que o Zóião, o Big Zói aqui, paixão do mundo da minha vida! É, né? Vai fazer Floresta Camuflada também! Então, mano, corre lá e se inscreve no canal dele, né não, Zói? É lógico, não! Eu faço, a gente tá combinando assim! Dois dias, um faz, dois... Eu sempre tô fazendo também! É isso aí! Cidade e o Floresta Camuflada! Vão lá assistir! Vão assistir, mano! Top, top, top! E também tem o nosso querido Fernandão, que vai tá aí também nos comentários! Vai tá o canal dos três! O meu e o dos dois! Eu quero que vocês vai lá e fala que veio pelo careca, beleza? Tamo junto! É mais! É mais! Tchau, valeu, tchau! Fiquem com Deus e até a próxima aí! Falou! Falou! Falou!